Hoje vamos falar sobre um tópico bastante esquecido em Boku no Hero, que é sobre o traidor da EUA. De tempos em tempos essa discussão ressurge na internet e eu acho que talvez esteja próximo de acontecer a revelação de quem seja realmente esse traidor agora que a gente está entrando no arco final de Boku no Hero Academia. Semana passada eu fiz uma live com o Felipe Honório, o Thalera e também o Geek Brasil lá no canal dele, falando só sobre Boku no Hero e a gente trocou muita ideia, a gente teve muito insight, falaram coisas muito legais e por conta disso eu decidi trazer, aproveitar algumas das coisas que foram discutidas lá para esse vídeo aqui. Muita gente cogitava algumas possibilidades para quem seria o traidor da EUA. Por exemplo, o Kaminari ou até mesmo a Garota Invisível, que até hoje não teve um plot nenhum no mangá de Boku no Hero, foi simplesmente um meme até o momento, ou se até mesmo existia de fato um traidor dentro da escola. Eu particularmente acredito que possa ter porque se o Correia só usasse esse artifício como um bait gratuito e no fim ele não entregasse nada, fosse só um erro de interpretação das pessoas de dentro da escola ali, se haveria ou não alguém, eu acho que ficaria muito raso. Seria um bait muito, muito, mas muito safado por parte dele e eu prefiro não acreditar nisso. Eu acredito que possa existir alguém sim que esteja traindo a escola. E esse alguém seria o próprio diretor da EUA, o Nezu. Vocês provavelmente também já viram a hipótese dele também ser um traidor, mas aqui eu decidi compilar alguns dos argumentos que favorecem essa possibilidade, que favorecem essa hipótese dele ser o traidor da EUA. Então vamos lá começar primeiro com a descrição da fisionomia do personagem. Já repararam o quão bizarra é a anatomia desse diretor? O Nezu parece uma possível combinação de vários animais diferentes, como um urso, patas de cachorro, cabeça de um rato, cauda de gato, e isso tudo uma mistureba, uma salada de fruta que, na prática, transformaria ele numa quimera. Dali daria para a gente considerar ele, definir ele como uma quimera. E outra coisa muito estranha em relação ao personagem é que ele, por definição, é um animal que possui uma individualidade, algo considerado extremamente raro no universo de Boku no Hero. O personagem possui uma individualidade chamada de High Speck, e a individualidade do Nezu, que inclusive sobre o nome dele é uma abreviação de Nezumi, que significa rato em japonês, olha só, vamos falar mais disso daqui a pouco, concede a ele um alto nível de inteligência que ultrapassa o dos humanos. A individualidade do Nezu permite que ele viva livremente como uma pessoa normal, apesar de ser um animal. E isso é muito esquisito. A única vez onde a gente também teve algo como isso, um animal tendo uma individualidade, não foi nem dentro da história canônica em si, mas sim no spin-off My Hero Academia Vigilantes. Só houveram dois casos de um animal com uma individualidade, e o segundo caso que aconteceu no universo geral de Boku no Hero foi de um gato chamado Bakeneko, ou traduzindo para o português, gato monstro, que, como eu falei, faz parte do universo de My Hero Academia Vigilantes. Esse gato faz parte de uma organização de vilões chamada de Fábrica de Vilões, e que possui a individualidade de se fundir com objetos inanimados. A gente sabe também que a organização dava uma droga chamada de Trigger, para aumentar a individualidade dos integrantes, potencializar as individualidades deles, mas não há prova alguma de que essa organização também conseguiu fornecer uma individualidade para o gato em si. A única coisa que essa organização conseguia fazer era potencializar as individualidades que já existiam nos vilões. Então a hipótese que eu quero trazer aqui, que foi discutido na live, que eu mencionei no começo, é de que talvez o Nezo tenha sido um experimento direto, não do All4One, mas sim do médico que trabalhava com o All4One. Pode muito bem ser o caso de não só o Nezo ter sido um experimento dele, como se ele fosse mesmo um rato de laboratório, e não só ele, mas também esse gato, que é o único segundo caso de exemplo da gente ter visto um animal com uma individualidade, talvez tenha sido causado também por esse médico. Ele talvez tenha ganhado uma individualidade, nesse caso, diretamente do All4One. Talvez o All4One, ele passando individualidades para as pessoas, talvez ele conseguisse passar também para animais. Só que no caso do Nezo, talvez antes disso, ou junto a isso, ele também tenha passado por vários experimentos, e assim tenha se fundido nessa mistureba de animais, e se transformado numa quase quimera. O ponto que eu quero trazer aqui, é que eu não acho que seja natural de animais no universo de Boku no Hero despertarem individualidades, e que nesses dois casos isso tenha sido feito de maneira artificial, que o All4One, como eu falei, tenha passado as individualidades para esses animais. Uma situação muito curiosa também foi um diálogo entre o diretor Nezo e o All Might, onde eles conversam e chegam à conclusão de que não há um espião entre os estudantes, pelo fato deles estarem confinados nos seus dormitórios por quatro meses. O All Might fortalece essa hipótese por conta desse argumento, dizendo que eles estão confinados há tanto tempo, e que não faria sentido existir um traidor entre os estudantes. Ele confia muito que esses estudantes possuem realmente um coração de herói. E ele até mesmo fala isso para o Nezo. Olha, se nenhum dos estudantes seria um traidor, quem sobraria nessa história? Quem sabe algum dos funcionários? Quem sabe até mesmo o maior desses funcionários dessa escola? Fica aí a hipótese, né? Faria muito sentido, foi muito conveniente, é muito conveniente para o diretor Nezo que o All Might acredite nisso, que todo mundo acredite nisso, que não existe um traidor, que foi tudo uma má interpretação de todo mundo. Inclusive a gente viu nos últimos capítulos o diretor dizendo que o Midori ainda é bem-vindo na UA. Olha, a gente não sabe exatamente as circunstâncias desse abandono que o Midori fez. Se ele simplesmente parou de aparecer nas aulas, ele começou a levar falta, se ele conseguiu trancar o curso para continuar no ano seguinte, ou se ele realmente cancelou a matrícula dele. Independente disso, eu acredito que o diretor estivesse disposto a qualquer coisa, até mesmo reativar a matrícula do Midori, se fosse necessário para ele continuar estudando na UA. Mesmo que essa seja uma escola que você precise passar por um concurso para você entrar, e que não seja tão fácil assim, né? Não possa oficialmente acontecer, se for considerar a vida real, cancelar sua matrícula da escola e depois pedir para voltar. Isso não existe no mundo real, mas talvez o diretor fosse capaz de fazer isso. O que eu quero dizer é que é de interesse, seria de interesse, do diretor Nezo que ele voltasse para a escola, porque dessa forma ele ficaria próximo de quem trabalha para o All for One. Inclusive, não só o Midori, mas também a Eri, que está morando dentro da escola também. Faz muito sentido, e é muito conveniente também para ele que a Eri esteja próxima, para quando for o momento, ele entregar ela para o All for One. Agora, como esse rato de laboratório, depois de ter passado pelas experiências que ele passou, acabou se tornando o diretor da UA? Tudo bem, acredito que ele possa ter o mérito dele, mas eu também acho que possa ter existido um financiamento por trás de tudo, que o All for One tenha ajudado ele a conseguir se tornar algo que é extremamente benéfico para o All for One, que seria o diretor da UA. Assim como foi levantado na live, existe uma prática de pessoas poderosas do submundo que trabalham com o mercado negro de fortalecerem as suas conexões à sua volta, investindo em pessoas que possam, no futuro, servir de alguma forma a ele. Talvez investindo num futuro médico, talvez investindo até mesmo num segurança, num motorista, alguém que fosse muito bom em direção, alguma coisa, várias coisas desse tipo, investindo em várias pessoas que no futuro serviriam a ele, prestariam serviços a ele. Isso pode muito bem ser o caso do All for One aqui. A gente sabe que ele investe em pessoas que vão servir a ele diretamente, mas em batalha. Mas talvez ele não tenha parado por aí. A gente sabe que ele tinha um contato do médico, mas pode ser que ele também tenha investido em outras áreas também. Ele tenha ajudado outras pessoas e assim ter feito com que essas outras pessoas tenham adquirido diferentes formações para assim ele aumentar a rede de contatos dele. Agora vocês podem me dizer, mas não seria muito clichê se a criatura fofinha que está sentada no cargo de diretor da escola fosse, na verdade, a grande figura malvadona, o grande traidor. Eu sei. Soaria talvez um pouco artificial, né? A expressão de fofura que o diretor da E-Way passa para a gente contrastar depois com a vilanice que talvez ele apresentasse lá na frente. Eu sei. Talvez soasse um pouco artificial, mas ele já é uma das pessoas candidatas, uma das pessoas teorizadas a ser esse traidor da E-Way. Então não seria completamente surpresa se isso se confirmasse como verdade. Eu particularmente preferia muito mais o diretor como sendo o traidor porque ele é um cara com um cargo muito elevado dentro da escola, né? O cargo máximo dentro da escola e que tem uma função e que até agora só cumpre essa função de diretor da E-Way e nada mais do que isso do que, por exemplo, o meme que é a garota invisível que até agora não teve plot nenhum na história. Não teve participação nenhuma ao contrário do diretor que pelo menos foi sendo trabalhado ali aos poucos na sua função de diretor mas que talvez possa evoluir para algo maior. Galera, lembrando que toda semana tem vídeo comentando o mangá de Boku no Hero Academia então se você ainda não for inscrito não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem toda semana. Vou ficando por aqui até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho